Menina, tão linda, eu vim a me apaixonar Ela morou na minha favela É mó princesa, mó jeitinho de cinderela E eu, sou vida louca, sem querer no humor Eu me fomei na boca Que fita, bandida Tô te querendo e não sei como te explicar PHX é o foco das piranha, porra Muito querido Que que é isso que tá acontecendo comigo? Sou bandido e tô deixando me levar Mas logo eu me pego e mando embora Depois que tu sentou, que eu apaixonei na hora Uma pretinha do corpo violão Sou desencantador e tem aquele pupusão Uma pretinha do corpo violão Sou desencantador e tem aquele pupusão Que que é isso que tá acontecendo comigo? Sou bandido e tô deixando me levar Mas logo eu me pego e mando embora Depois que tu sentou, que eu apaixonei na hora Uma pretinha do corpo violão Sou desencantador e tem aquele pupusão Uma pretinha do corpo violão Sou desencantador e tem aquele pupusão Oi pupusão Oi pupusão